O que que é isso aí, Carol? Eu tô trazendo uma máquina pra te ajudar a lavar seu carro! Que máquina é essa? Uau! Como que essa super máquina vai ajudar eu a lavar o meu carro? É muito simples, é só você escolher um desses botões e apertar! Então eu vou apertar esse botão amarelo! O que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Por que que a máquina fez isso? Ela jogou farinha no seu carro! Olha aí, tava tudo lavadinho, agora tá tudo sujo! Você quer sorvete também? Eu não quero sorvete, eu quero apertar os botões dessa máquina! Cada botão sai alguma coisa daqui! Então eu vou apertar esse botão vermelho! O que é isso? O que que é isso? Foi um tiro! O que que é isso? Uau! Que legal! O que que foi? O que que foi? Saiu um monte de M&M's, olha! M&M's com sorvete é super gostoso! Que legal essa bicicleta! É uma bicicleta de cortar pizza! Mas agora é eu que vou escolher um botão pra apertar! E eu vou escolher esse azul! O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? É ketchup! O que que é isso? Ai, eu não tô escutando nada, chama polícia! Chama o bombeiro, chama o bombeiro! Eu não tô escutando nada! Não tô ouvindo! Eu vou quebrar essa máquina idiota! Não, não quebra ela não! Ela é super legal! Aqui, essa máquina é super idiota! Ela só tá atrapalhando tudo! Sai daí que eu vou quebrar! Eu vou quebrar! Eu vou quebrar! Eu quero quebrar! Tira essa máquina daqui! Não vai não! O que que é isso? Tira essa máquina daqui porque agora eu vou pintar a minha casinha de vermelho! Você vai ver! Vai ficar tão bonito! Eu cansei dela azul! E agora vai ser tudo vermelho! Vai ficar bem mais bonito! Vai ficar muito mais legal que a sua casinha! Você vai ver! Casinha vermelha é bem bonita! Dudu, eu vou apertar um botão! Não, não aperta! Eu vou apertar esse botão! Não aperta! Não aperta! Não aperta! O que que é isso? Que desnecessário! Olha o que você fez! Olha o que você fez! Olha aí! Ficou rosa! Eu sei! Ficou lindo! Que lindo o quê? Olha! Tava tão bonito! Ia ficar vermelho! Olha a bagunça que você fez! Olha o que você fez! Tira essa máquina idiota daqui! Essa máquina... Olha aí que feio que ficou a minha casinha! Está na hora do almoço! E você vai usar essa máquina para definir o que você vai almoçar! Tem a cor vermelha, a cor azul, a cor verde e a cor amarela! Qual você escolhe? Hum... Eu vou escolher esse daqui! O que será que vai acontecer? O que será que vai acontecer? O que? Uou! É chuva de salgadinho! Que legal! Olha quanto salgadinho! É salgadinho de verdade! Coloca no prato! Não, não vale! Salgadinho não é almoço! Claro que é, bem gostoso come! Eu não vou comer salgadinho! Eu vou comer então, é super gostoso! Eu vou apertar outro botão! Salgadinho não é almoço! Tomara que você aperte um botão bem ruim! Não, eu vou apertar um bem bom! Quero ver então, qual botão você vai apertar? Eu vou apertar esse daqui! O que será que vai acontecer? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse vale é macarrão! Ai, eu também quero! Me dá, me dá, me dá! Eu também quero, me dá, eu também quero! Hum, isso é almoço! Um macarrão com salgadinho vai ficar tão gostoso isso! Eu tô provando! Hum, você tá muito bom! O que você está fazendo agora, Carol? O Nescau acabou! Eu tô fazendo uma máquina de fazer Nescau! Ah, que mentira mentirosa! Você tá contando mentiras mentirosas! Mas como é que vai fazer de papelão uma máquina que faz Nescau? Isso é impossível! Eu vou sim! Que jeito com isso aqui? Sim! Isso aqui vai ser uma máquina? É! Que mentira mentirosa! Vai dar tudo errado! Eu só quero ver isso aí! Não tem como fazer com isso uma máquina de fazer Nescau! Tá pronta a minha máquina de Nescau! Eu ainda acho que essa máquina não funciona! Eu quero ver funcionando! Eu vou mostrar pra você agora! Agora eu preciso de chocolate! Eu vou botar esses chocolates aqui dentro! Vai fazer Nescau com chocolate? Sim, Dudu! Agora eu preciso do meu controle! Que é esse daqui! Eu vou apertar esse botão e vai começar a sair Nescau! Eu quero ver! Eu quero ver! Eu quero ver! Eu quero ver! Ligou a máquina! Ligou a máquina! Ih, nem funciona! Ih! Uou! Uou! É chocolate mesmo! Nossa, fez Nescau! Viu! Ele transformou aquele chocolate em Nescau! Sim! Que legal! Colocar aqui! Agora colocar bastante aqui! E dá pra tomar Nescau! Vai, Dudu! Pode girar a roleta! Calma, é que pare num desafio bem legal! Tá girando, tá girando e tá parando! Parou no oito! Parou no número oito! Desafio número oito! O que é isso? Que nojo! O que você está fazendo com essas uvas? Eu tô fazendo suco espremendo com o pé! Que desafio muito ruim! E quem que vai tomar esse suco espremido pelo pé? Você! Eu não! Você vai sim! Me dá o copo! Eu não vou tomar isso não! Vai! Ó, pega o copo! Mas eu não vou tomar! Que nojo! Fute! Ó, pode tomar! Vai, Dudu! Pode tomar o suquinho que eu fiz com o meu pé! Esse pé fedendo a chulé! Não tem, não! Claro que tá... Pode tomar! Tomara que o seu desafio seja pior que esse! Porque esse é muito ruim! Toma, vai! Toma, toma! Pode girar a roleta de desafios! Tomara que eu pegue algo bem bom! Tomara que você pegue algo bem ruim! Tá girando, tá girando, tá girando e tá parando! Tá girando e tá parando e parou no número 2! Esse é ruim! Você vai ter que comer no pote de ração do cachorro! Sim! Pronto! Agora sim! Está cheio o pote e você tem que comer igual um cachorrinho! É que eu não quero! Claro que que é! Pode comer, pode comer! É salgadinho, é bem gostoso isso! Isso, bem bonito! Vai comendo tudo assim! É a cachorrinha Carol! É muito bom! Ai, que que é isso que desnecessário! Você é a cachorrinha! Ah, Dudu, você tem dinheiro? Pra quê? Porque se você colocar dinheiro nessa máquina, você pode ganhar prêmios! Como assim? Que prêmio que eu posso ganhar? Vários prêmios! Você tem que colocar pra saber! Eu vou colocar, então, um real na máquina! Vou colocar aqui! O que que acontece? Vai ficar girando até cair um prêmio! Vamos ver! Eu vou ganhar o quê? Eu vou ganhar o quê? Eu vou ganhar o quê? Ih! Não ganhou nada! Porque você não fez nenhuma dessas sequências! Ué! Mas aqui tá aqui! Aqui tá aqui! E aqui tá aqui! Tem que ficar igual! Ou assim, ou assim, ou assim! Eu vou te mostrar como é que faz! Vou botar a minha moeda! Isso aí nem funciona! Essa máquina só pega o dinheiro e não ganha nada! Ih, o que que é isso? Parou no diamante, parou! Não acredito! Não acredito! Não, que ganhou nada! O que que eu ganhei? Não ganhou nada! Isso aí! O que é isso? Nossa! O que é isso? O que que é isso? Eu tô rica! O que que é isso? Por que que você ganhou e eu não ganhei? Porque eu sou muito foda nesse jogo! Olha! E eu ouvi dizer que quem deixar o like no vídeo agora vai ganhar presente de Natal! Eu vou deixar meu like! Eu também! Eu vou apertar mais um botão na máquina! Tomara que você aperte um botão bem ruim! Eu apertei isso daqui! Qual você vai apertar? Apertou o verde e... Não aconteceu nada! O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Cara! Cara! Que engraçado isso! Olha! Desliga, desliga, desliga! Tem que desligar isso! O que que é isso? Olha aí! Que bagunça! Eu não gosto mais dessa máquina! Por que que o meu celular tá preso? É! O seu celular está na mini cadeia! Não tem como abrir, não tem como abrir! O único jeito de abrir a mini cadeia é com essas chaves! Então me dá! Você quer? Quero me dar! Você quer? Você quer? Você quer? Tá lá dentro! Não! Vai, vai, vai lá, vai! Daqui que eu seguro pra você, o celular está preso, tira os tênis! Tira os tênis, vai ter que entrar dentro da água! E será que você vai achar a chave certa? São várias chaves! Será que você vai achar? Vai logo, vai logo, vai logo! Vai! Tô de lado! Vai, vai, eu quero... Você vai ter que mergulhar! Vai, mergulha, mergulha em busca da chave! Vai! Mergulha, mergulha, mergulha! O que que é isso? O que que é isso? Eu não peguei nada aqui! Vai de novo, vai de novo! Mergulha, mergulha... Ih, não consegue! Vamos ver, vamos ver se é! Pegou uma chave, pegou uma chave! Vamos ver se abre! Ah, é grande! Vai, vai, vai! Pega outra, pega outra! Vai de novo, de novo! Mergulha em busca da chave! Vai, mergulha, 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 mergulha! Será que é agora? Será que é agora? Nossa, quanta chave você pegou! Vai, tenta abrir, tenta abrir, tenta abrir! Não vai conseguir, não deu! Não é? Não deu certo! Tirei mais que uma! Vai, 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 vai! Não é também! Você tem que mergulhar até o fundo, vai! Você tem que mergulhar bastante! Vai, de novo, vai! Mergulha, mergulha lá embaixo, vai! Mergulhando! Vai, Carol, vai, Carol, você consegue! Uma chave, pegou, mais uma chave! Pegou, 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 pegou! Tenta agora, tenta agora! Será que você vai conseguir libertar? Você vai libertar o seu celular da prisão? Será que vai? Será que não vai? Não é essa também! Não é, não é, não é, não é, não é, não é! Acertei! Acertou, mentira, nem acertou! Abriu, 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 abriu! Pode abrir! Recuperou! Que legal! Recuperou!